A expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 2013. Os homens devem viver em média 71 anos e 3 meses. As mulheres 78 anos e meio. Mas essa boa notícia pode ter implicações negativas, porque o valor da aposentadoria deve ficar menor a cada ano. O seu João e a dona Sionete estão tentando se aposentar. Ele tem 60 anos, ela 54. Mas até agora a contribuição deles não é o suficiente para garantir a aposentadoria. A dificuldade é que na juventude nós esquecemos de contribuir. Pelo meu cálculo faltam talvez uns 4 ou 5 anos ainda. Mas isso aí eu tenho que contar alguns tempos em firmas que eu trabalhei e que agora que eu estou procurando para recolher. Eles se conheceram há pouco tempo e esperam ainda viver muito e dar muitos passos juntos. A realidade deles é a de milhões de brasileiros que estão para se aposentar e vivem cada vez mais. De acordo com o IBGE, desde 1980, a expectativa de vida cresceu mais de 12 anos. Mas o problema é que o aumento pode impactar a renda de quem depende essencialmente dela, os aposentados. Quanto maior a expectativa de sobrevida, maior é a perda com o fator. Logo, a pessoa tem que ter mais idade para poder compensar e mais tempo de contribuição para poder compensar essa perda com a expectativa de sobrevida no fator. Todo ano o fator previdenciário é recalculado e agora já começa a valer a fórmula para 2015. Isso significa que se um trabalhador que tem 35 anos de contribuição e 55 anos de idade quiser dar entrada no pedido de aposentadoria hoje, ele terá que trabalhar 79 dias a mais para receber o que receberia na semana passada, quando ainda valia o cálculo de 2014. Mas se ele não trabalhar, ele perderá 12 reais todo mês com relação ao que receberia quando ainda valia o cálculo de 2014. Por conta desse cálculo, a solução para este consultor é que os trabalhadores se aposentem mais tarde e diminuam o percentual de perda. Mais de 90% dos trabalhadores, assim que eles completam os requisitos para se aposentar, ele se aposenta, mesmo tendo grandes perdas. Agora ele vai perder 30% do benefício. É uma perda muito grande, mas que ele só vai sentir quando ele de fato parar de trabalhar e vai viver com aquele benefício que foi fortemente reduzido. A previsão para o futuro com o modelo atual de aposentadoria é que os próximos aposentados tenham de trabalhar ainda mais para garantir o sustento. Porque o Estado provavelmente não vai conseguir custear todas essas despesas com a Previdência. Por isso essa tendência crescente em reduzir o valor dos benefícios. Obrigado. Obrigado.